Como é que aconteceu tudo isso, Siqueira? Eles dois, com a colaboração de um terceiro envolvido que ainda não foi identificado, eles entraram em um residencial, uma vila de kitnets, como a gente costuma dizer, e levaram ali, fizeram a limpa em diversos apartamentos de diversos moradores ali naquele residencial. Entre esses moradores, o médico. Levaram ali relógio, notebook, aparelho celular, material até mesmo utilizado durante as consultas por esse médico, um smartwatch e informações até mesmo de pacientes que o médico ali costumava atender. Bispo, só recapitulando o que foi levado, foi um laptop, notebook, né? O que é que levaram mais do médico, Itávio? Notebook, perdão, smartwatch, o celular do médico, smartwatch é aquele relógio, né? Ainda hoje, você vai acompanhar aqui... Ainda hoje... Ainda hoje... Ela tá entendendo o relógio, né? E a gente já põe no smartwatch... Tá bom, tá bom! Quer ser chique, né? Não, mano, foi silêncio, foi silêncio. Ainda hoje... Não fale, não, não fale, não fale... Ainda hoje... Você vai acompanhar... Não fale... Eu falei pra você não falar... Aqui do Alerta, série A Vida Após o Vício... São histórias... Histórias de pessoas que buscam... São histórias... São histórias... São histórias... São histórias... São histórias... São histórias... Que buscam... Retomar suas vidas... Depois de anos Tire essa desgraça daqui Tire ele daqui Tire 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 Volta o texto todinho Ainda hoje Você vai acompanhar A vida após o vício São histórias de pessoas que buscam retomar suas vidas Depois de anos consumindo drogas Confira Maurílio tem 63 anos E Cleomar 49 Parte desse tempo Os dois dividiram com as ruas Roteiro parecido com os de diversos usuários de drogas Já já Roda a vinheta Sou Manaus Passo a passo 2023 Tem uma chamadinha né Tem um vídeo aí Não tem pra gente ver Vamos lá Tem um VT Vai joga 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 Já 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 já